No Café Corporativo de hoje vamos falar sobre auditoria, compliance e uma coisa muito útil nesse momento onde algumas empresas estão buscando salvar outras. Você vai entender já já. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje nós trouxemos aqui o Sandro Fredo, nosso colega já há bastante tempo, meu amigo já há bastante tempo, acho que uns 10 anos, né Sandro? E o Sandro vem falar aqui sobre compliance, sobre auditoria e ele está todo mascarado aqui, não é para não reconhecer, né Sandro? Mas é para mostrar aí que ele é uma pessoa, uma pessoa que cumpre as regras, cumpre todas as normas e agora eu só vou pedir para o Sandro tirar um pouquinho a máscara aí para poder falar com o nosso telespectador. Seja bem-vindo, Sandro. Agora sim, né? Agora a gente consegue falar. Agora sim, vamos lá. Voltou à realidade? Exato. É complicado trabalhar de máscara todo dia, não é não? É, um pouquinho. Tá bom, seja bem-vindo aqui ao Café Corporativo, viu Sandro? Muito obrigado, Aguinaldo, é um prazer enorme estar aqui com você, né? E ter essa oportunidade de poder trazer um pouco aí a nossa experiência nessa área que você citou aí de auditoria, consultoria, compliance, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Que vai ser realmente cada vez mais usado, né? Com certeza. O Sandro, Sandro Fredo, ele tem 30 anos de vivência em auditoria, consultoria, compliance e controles internos em empresas nacionais e multinacionais também. Ele tem MBA em gestão de empresas pela FIPUSP, pós-graduado em controladoria e bacharel em ciências contábeis. É um curriculão, né, Sandro? Um pouquinho. É, né? Ao longo de algumas décadas aí, um pouquinho. Trabalhou bastante já. Sim, estamos trabalhando. Eu entendo que esse assunto é relevante hoje, por isso até que eu quis trazê-lo aqui ao Café Corporativo, porque nesse momento onde a gente vive uma pandemia e, consequentemente, nós vamos viver uma crise também, nós temos que trabalhar sobre... Temos que trabalhar soluções, tá? E algumas empresas vão precisar captar investimentos, vão precisar trazer investidores, né? Algumas empresas até porque, nesse momento, enquanto uns choram, outros vão precisar vender lenço. A gente tem que descobrir qual é o lenço que vai sanar a necessidade que as pessoas têm. E muitas empresas vão precisar fazer auditoria. Então, eu queria entender um pouco melhor o que é uma auditoria, tá? Você pode falar um pouco pra gente sobre esse tema? Sim, sem dúvida, Aguinaldo. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do compliance. Primeiro que o compliance é um termo inglês, que vem, que origina do verbo to comply, que significa estar em conformidade com. Trazendo um pouquinho hoje a nossa realidade, eu pergunto. Será que o brasileiro está em compliance, comply com as normas que o governo, o Ministério da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde exigem para que nós não sejamos contaminados com o vírus, né? Então, nós temos o quê? Estar em compliance usando o álcool gel, higienizando bem as mãos, utilizando a máscara, né? Agora, trazendo para o mundo dos negócios, né? Será que as empresas estão utilizando compliance, as suas normas, os seus controles, adequadamente para fazer frente a esta pandemia? Será que as empresas se prepararam lá no passado, tiveram um bom planejamento e provisionaram, né? Através de análise de risco, gerenciamento de risco, um percentual da sua receita, do seu faturamento para este momento? Essa é a grande questão. Com certeza a maioria das empresas não fez isso. Com certeza. Se grandes empresas, multinacionais e nacionais não fizeram, imagina as médias e pequenas. Ninguém estava preparado para isso. Na realidade, é uma coisa que se ensina na faculdade, que toda empresa deve ter aí um fundo para que possa ser usado no momento de crise, mas ninguém faz, não é verdade? Exatamente. É o fundo que você fala é a reserva, né? Nós chamamos em contabilidade e auditoria da famosa provisão, né? Então, você tem que provisionar um percentual, um FII, né? Para que, nesse momento, seja utilizado para fazer frente a esse... Essa situação desconfortável, né? Aí que está, aí vem um problema, porque a empresa não tem esse provisionamento e eu não estou criticando nenhuma empresa, eu só estou buscando a gente falar da realidade, que a realidade aqui é essa mesmo, né? Não tem. Aí, o que o cidadão faz? O que o empresário faz num momento de crise como esse? Ele vai para o banco. Exatamente. E aí, quando ele chega no banco, ele tem também uma série de burocracias, né? E aí, muitas vezes, ele precisa apresentar uma série de dados para mostrar para o banco que ele é seguro. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. É nessa linha aí que você bem citou. E onde que uma auditoria poderia ajudar? Por exemplo, nem toda empresa é regularmente auditada, né? Tem empresa que só vai ser auditada no momento de uma venda, no momento de uma fusão. É isso mesmo? Exatamente. Existe um termo em auditoria, que é em inglês também, né? Que é o do diligence, né? Que você faz o quê? Um trabalho de levantamento da empresa. Aquela empresa que quer ser vendida para uma outra ou a outra que quer adquirir aquela empresa, você faz um trabalho de levantamento para verificar quanto vale realmente aquela empresa no mercado. Tem um valuation, né? Isso. Exatamente, um valuation, exatamente. Então, esse é um dos trabalhos, né? Que esperamos que com esse momento que estamos atravessando, não só no Brasil, mas no mundo, né? As empresas de consultoria, de auditoria, tenham aí muito trabalho a ser executado, né? Até no sentido de poder dar suporte, né? Para essas empresas que precisam trazer um recurso, captar investimento, é isso mesmo? Exato, exatamente. E como que funciona isso? O auditor, ele é contratado pela empresa, ele é contratado pela empresa e ele entra na empresa, ele vai buscar todos os números daquela empresa, toda a contabilidade, todos os contratos, ele vai colocar em cima da mesa e vai analisar aquilo e solta um laudo, é isso? Aguinaldo, é muito complexo a questão da auditoria. Numa empresa, o auditor, ele é contratado ou o consultor é contratado exatamente para, como você falou, verificar como está a situação da empresa. A empresa está saudável? Como estão os controles da empresa, né? Da companhia? Existe auditoria externa e auditoria interna, né? Auditoria externa. Normalmente são grandes empresas que são contratadas e isto vem até mesmo, é uma lei, tá? É uma lei da Comissão de Valores Imobiliários, aonde empresas que têm ações na Bolsa de Valores, se negociam ações na Bolsa de Valores, as famosas sociedades anônimas, precisam ter auditoria independente. Até para dar segurança para o investidor. Com certeza, com certeza. E existe a auditoria interna, né? Que são funcionários contratados pela empresa, são normalmente CLT ou prestadores de serviço, né? Os famosos PJ, aonde prestam serviços para a empresa. Existe o que? A questão da independência. A auditoria externa, ela é independente, ela não tem nenhuma ligação, né? Nenhum vínculo empregatício com o cliente. Então, via de regra, dá mais segurança, digamos assim. Já o auditor interno, ele é empregado da companhia, ele é empregado da empresa. Obviamente, a linha aí da questão da independência fica um pouco prejudicada, né? É porque ele pode ter uma hierarquia, ele pode ter aí uma ligação de comando com aquele interessado com a auditoria dele. Exatamente, exatamente. Além da política também, né? Porque toda empresa tem uma política interna e quando eu falo política não é no sentido de regras até, é no sentido mesmo de relacionamento, de convivência, de expectativas. Exatamente, isso mesmo. Agora, a partir do momento que a empresa fez essa auditoria, vamos chamar uma auditoria externa, ela recebe um laudo, é isso? Ela recebe uma conclusão? Qual o nome que se dá a isso? Normalmente é relatório de auditoria. Relatório de auditoria. Relatório de auditoria. No próprio balanço, na última linha, existe o parecer dos auditores independentes, atestando a veracidade daquelas informações, daquele balanço patrimonial, daquelas demonstrações financeiras, onde quem preparou foi a empresa, que entrega para os auditores, para a equipe de auditoria, para a empresa de auditoria, o escritório de auditoria, que vai verificar através de testes técnicos, se aqueles números ali colocados são verídicos, são verdadeiros. São verdadeiros. Muito bom. Sandro, muito bom esse papo aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, a gente vai ver o nosso café esperto e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Café Corporativo. Nesse momento que está todo mundo discutindo se fica em casa ou se vai trabalhar, isso aí é muito da sua decisão, cada um sabe a realidade que tem. Mas o mais importante de tudo é que você continue tomando cuidado. Máscara todos os dias para sair de casa, álcool gel. Quanto mais os seus cuidados fizerem sentido e derem resultado, mais você vai ter sensação de que não precisaria ter tomado cuidado. Então é isso. Continue tendo cuidado, porque melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Tá bom? Até daqui a pouco no Café Corporativo. De volta aqui ao nosso segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o meu amigo Sandro Fredo. Nós que por muito tempo fomos vizinhos ali no Elas Chaves, né Sandro? Sim, sim. Mora lá até hoje, né? Sim, estou lá até hoje. Muito bom. Sandro, me fala uma coisa. Tem muita empresa que nunca foi auditada, né? Principalmente empresa média, pequena, que nunca foi auditada, nunca recebeu uma auditoria. Será que o dia que essa empresa for auditada, ela não vai arrumar assim uma dor que ela não sabia que ela tinha? É, Aguinaldo, uma boa pergunta, né? E infelizmente a cultura do brasileiro, do empresário brasileiro, é que o auditor é o inimigo, né? Aquele que vem só trazer problema ou do tipo... Como se fosse ele que criasse o problema, né? Exatamente. É, vem trazer problema, etc. Então, não. O auditor é um parceiro, né? Que vem o que dá luz aos negócios da empresa, aos negócios da companhia. Eu tenho uma frase que gostaria de... De minha autoria que diz o seguinte, que os olhos do patrão, do empresário não veem, o bolso da empresa sente. E tem uma outra frase também do Stephan Charles Canets, que diz o seguinte, não existem empresas sem falhas, existem empresas bem ou mal auditadas e ou bem ou mal controladas. Eu gosto muito de Stephan Canets. É interessante dizer isso, porque quando o colaborador da empresa, ele ouve essa frase, essa primeira que você disse, ele fala, bom, mas aí é o problema do patrão, né? E não é, porque quando o bolso da empresa sente, é um problema de todo mundo, não é verdade? Com certeza. Porque você... O que acontece? Se você tem uma diminuição no seu faturamento, uma diminuição na sua receita, e hoje tem o famoso recebimento dos bônus, né? O PLR. Exato. Obviamente, se está baseado no faturamento, na receita da companhia, aquele empregado, o simples empregado com todo respeito, vai receber menos. Vai ter um impacto direto no rendimento da empresa, no recebimento da empresa, e aquele profissional vai ter um bônus menor. Com certeza. E é interessante, porque nós estamos vivendo hoje um momento de mudanças, onde nós estamos indo para o runoffice, né? Esses dias atrás, eu estava conversando com alguns parceiros, e uma das polêmicas que entrou é a seguinte, a empresa tem ou não o direito de auditar ou de conferir se aquele colaborador que está em casa, trabalhando em casa, se ele está realmente ali na frente do computador ou não. Por exemplo, tem empresa que simplesmente deixa o cara lá. Olha, se trabalha de casa, me entrega tanto de resultado. E tem empresa que não, que ela põe uma câmera no computador do cara, ele tem que ter a câmera aberta o tempo inteiro, ele tem que mostrar que ele está lá na frente. Tem algumas empresas que chegam até ao extremo de o funcionário ter que avisar quando ele vai sair dali para ir ao banheiro ou alguma coisa assim. O que você acha disso, Sandro? É uma polêmica, mas é uma coisa válida ou é exagerado? Eu acredito, Aguinaldo, que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Quando você está também na empresa, no lugar físico ali onde você trabalha ou trabalhava, você também saía, ia tomar um cafezinho, uma máquina de café, ia bater um papinho lá na copa, etc. e tal, isso é normal, é relativo ao seu dia a dia. Então, você está na sua casa, você também deve sair, ir tomar seu café, se alongar, faz parte do dia a dia, né? Mas, obviamente, você tem que ter muito cuidado com as informações sensíveis da companhia. até porque um colaborador que trabalha em uma determinada área, ele tem muitos amigos que também trabalham naquela determinada área, muitas vezes na empresa concorrente, né? Eu já vi casais que cada um, cada um dos parceiros trabalha em empresas distintas e concorrentes, e às vezes na mesma área. Então, esse é o cuidado que as empresas têm. Sem dúvida. Pela experiência que nós temos, né? Se antigamente nós não tínhamos o home office ou muito de forma incipiente, o home office era aplicado nas empresas, temos vários casos, né? De fraudes ocorridas em nossos clientes, né? Imagina agora, que você está retirando o profissional junto com o equipamento, junto com todos os dados de dentro do mundo corporativo. Sandro, agora eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que a gente falou lá no primeiro bloco, que conversando contigo aqui eu fiquei curioso, tá? A gente falou lá no primeiro bloco sobre a auditoria nas empresas, tudo, e sobre o momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde muita empresa vai precisar de crédito, correto? E o governo disponibilizou crédito para a folha de pagamento, supostamente um crédito do BNDES. O problema é que muitas empresas, ao chegarem nos bancos para poder buscar esses créditos, elas não conseguem levar ao banco todas aquelas documentações que são necessárias, porque elas já têm coisa atrasada. Porque em primeiro momento o sujeito achou que ele não ia precisar de banco. Então ele começou a atrasar imposto, fornecedor, atrasou uma coisinha ou outra. Só depois ele foi perceber o tamanho do problema que ele ia enfrentar para ele administrar de uma outra maneira. E agora, como é que ele vai fazer? A auditoria consegue mostrar que ele foi sempre um bom pagador ou ele realmente precisa dessa documentação, colocar as coisas em dia para buscar um crédito em banco? Olha, Aguinaldo, veja bem, a auditoria pode fazer o impossível, milagre impossível. Não dá para pagar o que o cara está devendo. Exatamente. Então, se a empresa, se aquele prestador de serviço, o empresário, atrasou o imposto, é lei. Você não pode ter um outro financiamento se você está com o imposto atrasado. Isso aí não tem como atestar passado. Não tem como atestar passado. Agora, até te pergunto uma coisa. Se ele tivesse as contas dele sempre bem organizadinhas e se ele enxergasse a empresa da forma com que a empresa é, talvez ele nunca chegasse a esse ponto de atrasado. Sem dúvida. Se ele tivesse um auditor, um consultor, dando um aporte, um suporte, um apoio para ele na administração da sua empresa, na gestão, muito provavelmente ele não teria esse aperto nesse momento. O que eu quero mostrar com essas duas perguntas é que muitas vezes a gente deixa de fazer um trabalho de prevenção porque a gente acha que nunca vai utilizar esse trabalho de prevenção porque ele não vai servir para nada nunca. Sim, você precisa ter um bom planejamento. Você tem que ter aquela expectativa de que um dia, quem sabe, poderei utilizar esta provisão, esse valor que está lá guardadinho. E se não utilizar, um dia ele vai virar lucro. Sem dúvida. Tá bom. Sandro, vamos lá. Falando ainda em compliance para a gente encerrar esse assunto. As empresas estão mais focadas hoje nas regras administrativas, no que é certo e no que é errado? Eu vejo que tem muita empresa por aí que o colaborador não aceita um presente do fornecedor. Sabe aqueles presentinhos de final de ano? O fornecedor trouxe um presente para você, não posso aceitar. Acontece isso mesmo? Acontece sim, Aguinaldo. Hoje as empresas estão mais atentas, não diria mais rígidas, mas mais atentas, colocando em seus códigos de conduta. determinadas situações que ocorriam e que agora elas estão formalizando e colocando limites, no caso que você bem exemplificou, do recebimento de um gift, de um presente de um fornecedor para com a empresa. Eu vejo que empresas recebem e não fica com aquele comprador. Fica reservado esse presente e no final do ano eles sorteiam para todos os profissionais da empresa. É um sorteio, por exemplo, quando acontecem aquelas cipates, então se sorteia as coisas. Exatamente. Mas não é um presente para aquele indivíduo. Não é nada, não pode ser nada pessoal. E hoje, a questão do compliance se tornou estratégia para a empresa. Existe até um certificado de compliance que você obtém, empresas certificadoras, registradas certificadoras, que certificam as empresas aí, os clientes com esse certificado para mostrar para os seus fornecedores e governos, os stakeholders, que elas estão em conformidade com leis, regulamentos, normas, procedimentos, etc. Sandro, mas essa questão da auditoria é regulamentado isso? Por exemplo, como é que eu confio no auditor? Porque o auditor vem para dizer que eu posso confiar naqueles números. mas como que eu confio que o auditor está falando sério? Tem uma regulamentação? Aguinaldo, os auditores e as empresas de auditoria, consultoria, elas são regulamentadas pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários e pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, podemos ficar tranquilos que os auditores são, entre aspas, auditados por essas entidades. E aí, ele tem muito que perder se ele eventualmente faltar com a verdade. Sem dúvida. Perde a vida, perde a profissão. Com certeza. Então, quer dizer que auditoria em uma empresa não é só para empresa grande, então, é para qualquer tipo de empresa, é importante a gente ter lá uma pessoa, seja para auditar, para dar veracidade, seja até para fazer com que o próprio empresário, pequeno e médio empresário, consiga enxergar a sua contabilidade para ele tomar decisões. sem dúvida. É uma grande ferramenta, uma ferramenta extremamente útil, você ter um auditor, uma auditoria na sua empresa, independentemente do porte da companhia. Eu consigo pagar, por exemplo, se eu sou uma pequena empresa, eu consigo pagar um auditor? Porque o leigo ou aquela pessoa que nunca utilizou a auditoria, ela tem a sensação de que a auditoria é uma coisa cara demais, que é uma coisa assim, que, poxa, eu não vou conseguir pagar isso aí, né? Não, é aquela ideia que os empresários têm, o auditor, o consultor, é caro. Mas eu digo o seguinte, você não paga uma auditoria, um auditor, um consultor, você investe em uma auditoria, em uma consultoria. Se você não tiver um resultado a curtíssimo prazo, a curto, médio, longo prazo, você verá esse resultado, esse investimento que você fez na contratação de um profissional que vai te amparar em todas as linhas do seu negócio. Em alguns casos, pode ser como pagar o encanador que vai consertar o cano furado. Mais ou menos por aí, também. Quer dizer, eu economizo depois na água que eu estava gastando, porque ela está indo para o ralo. Para o ralo, né? Exatamente. É isso, faz sentido? Mais ou menos nessa linha. Então, tá bom. Muito bom, Sandro. Então, nós vamos agora encerrando aqui a participação no Café Corporativo. Infelizmente, o nosso tempo vai acabando e a gente volta daqui a pouco com mais cafeína. Por hora, eu já te agradeço a sua presença aqui e dizer para você que você veio trazer uma contribuição para a gente aí, para o nosso pequeno e médio empresário que nesse momento está vivendo situações talvez não muito confortáveis. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado a todos pelo convite aí. E eu espero ter contribuído um pouquinho com esse momento que nós estamos passando. Muito obrigado, boa sorte a todos e vamos sair dessa mais fortalecidos. Com certeza, né? Melhores sempre assim. Com certeza, sem dúvida. Então voltamos daqui a pouco no Mais Cafeína. Música Mais cafeína aqui no Café Corporativo hoje nós falamos com o Sandro Fredo a respeito de auditorias, de todo aquele sistema de compliance e muitas vezes o nosso telespectador ele pode pensar assim puxa, isso é muito bom para grandes empresas, para médias empresas, mas não para mim, que é pequenininha, nem tenho dinheiro para isso. E a gente terminou o papo com o Sandro falando justamente dessa questão da capacidade de uma pequena empresa de investir ou não no compliance, né? ou numa auditoria. Eu já vivi muitas situações ao longo de toda a minha carreira, sendo eu colaborador de empresa, depois empresário, dono de empresa, depois também trabalhando, prestando serviços em empresas como prestador de serviços mesmo, né? Mostrando o meu trabalho lá dentro e o que a gente percebia é que tem muitas fraudes que a gente só vai perceber depois que ela está bem grande. Por exemplo, existem fraudes extremamente simples, mas que elas dão um grande prejuízo depois, como por exemplo a equipe de vendas, que muitas vezes inventa uma venda para cumprir uma meta que posteriormente vai ser cancelada. Hoje no Brasil a gente tem aquela lei do consumidor que permite o cancelamento de uma compra depois de sete dias. Eu já vi muitas empresas sofrerem com isso, onde o seu colaborador faz uma venda fictícia e já está combinado de cancelar depois de sete dias porque ele sabe que aquilo lá vai bater a meta. Então ele sabe que por mais que aquela venda seja cancelada depois, ele atingiu um número, ele enfim, em princípio, bateu um número e isso é o que importa para ele. Isso é um câncer dentro das empresas que se auditado fosse já teria sido cortado no início. Nosso telespectador bem sabe que a maioria das doenças se elas são descobertas logo no início elas são de cura mais simples, a cura é mais fácil. Isso acontece também dentro das empresas nos seus problemas internos. Então o que eu sugiro é que todo empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, que ele tenha uma consultoria, que ele tenha uma auditoria ou se ele entende que ainda não é o momento para ele fazer aquele investimento, que ele preveja isso para o futuro, que ele provisione isso para o futuro e enquanto isso não acontece que ele trabalhe com muitos controles, que ele próprio preste atenção porque na maioria das vezes nós como pequenos empresários a gente está muito preocupado em vender, em vender, em vender, entregar, entregar, entregar e se perguntar para você empresário quanto é que você consegue lucrar por mês na maioria das vezes você não sabe dizer. Você não sabe dizer qual é o seu lucro e por que você não sabe dizer qual é o seu lucro? Porque você não tem controle. E tem uma frase muito interessante que eu não sei o autor mas eu já ouvi ela muitas vezes eu vou tomar a liberdade de repetir aquilo aqui que tudo aquilo que é mensurado pode ser melhorado. Se você não consegue mensurar uma determinada coisa se você não consegue colocar números como é que você vai melhorar aquilo que não tem número? Você nunca sabe se está melhorando se está piorando se está igual. Então o conselho que eu faço que eu passo para você é que toda empresa sempre quando você tem uma empresa procure ter uma auditoria. seja ela interna ou externa mas procure ter uma auditoria para que você possa ter controle para que você possa ter números. Não é só venda que é importante. Não é só receber que é importante. Não é só a qualidade do produto que é importante. O importante é você saber onde você empresário está pisando porque o futuro vem e aquele negócio que o Sandro falou no início do nosso programa de hoje que é o provisionamento é fundamental que você tenha sempre uma caixa um dinheirinho em caixa para poder utilizar depois. esse é o Café Corporativo nós ficamos por aqui hoje voltamos a semana que vem mas enquanto isso você nos assiste não só aqui no canal 25 agora também 525 em HD mas também no nosso YouTube barra Café Corporativo em nossas redes sociais. Até a próxima semana que nós voltamos aqui com mais um Café Corporativo. e aí A CIDADE NO BRASIL